Essas ultimates você não vê todo dia no Valorant, por exemplo, olha como esse sova acaba com um round no mapa onde ele não é nem meta. O que você me diz esse brinque queria levar o gay com o inimigo tanto, mas acabou ganhando um ótimo bônus. E essa jogadora acertou a ult que esse gay gostaria de ter acertado. É isso que acontece quando o Ronaldinho decide jogar Valorant. Colocou, colocou, colocou. Colocou, colocou, colocou. Calma, calma, atacante. Colocou, colocou, colocou. Não joga, cai. Deixa a Clover jogar na ult. Deixa a Clover jogar na ult. Tá, eu quero mijar. Oxi! Oxi! GG! Se liga nesse pixel de ult da Deadlock que deixou até o Charola impressionado. Tem ult, Jeff. Você tem ult aí? Sombras. Vão direto pra copa! Não, é possível. Já fiz que viver. Senhoras e senhores, com vocês o jogador de Killjoy mais frio da atualidade. Outro jogador que pensou muito na hora do clutch foi esse iso, usando a ult dele da maneira mais genial que eu já vi. Corre, corre, corre. Tenta de novo. Corre muito. Corre, corre. Chega de distração. Não que eu, mulher. Tá louco. Caralho. Isso aqui é briga. Se você tá pensando em comprar uma skinzinha no Valorant, ou até mesmo qualquer outra skin de outro jogo, você precisa conhecer o Rei dos Coins. Além de ter os melhores gift cards com valores personalizáveis para todas as plataformas, você ainda pode escolher uma quantidade de Valorant Points diferente da loja do Valorant. Isso serve pra quando você já tem um pouco de VP e precisa completar pra comprar algo. Ao invés de comprar a loja do jogo e gastar mais do que você precisa, você pode comprar no Rei dos Coins e ter o valor mais parecido. Eu mesmo faço muito isso. Mas o melhor e a principal diferença é ganhar cashback nas suas compras. Aí com o tempo você pode trocar esse cashback por mais VP ou créditos em outros jogos. Então não perde mais tempo nem dinheiro e acesse o primeiro link da descrição ou comentário fixado pra conhecer o Rei dos Coins. Sim, táiviada de Jump'almar,aku � ע Slash Fin мат As 38 Se 28 Caralho Revlito Da Mul da Vo det 생각이 Porque publicuz Esse com o perfeito foi a jogada Meral TV Modo Prime do vídeo de hoje. Esse jogador ganhou 3 meses de Meral TV Premium. Pra sua jogada ter a chance de ser a jogada Meral TV Modo Prime do vídeo, é só você ver o link do seu clipe feito pela Meral TV. E se quiser, também pode concorrer a prêmios em dinheiro. Pra saber mais, é só clicar no link do Meral TV que vai estar na descrição e comentário fixado. O que é isso? Pega Tubarão! As vezes você nem precisa usar a ult pra ela valer a pena, se liga. Eu sou o caçador! Eu estou vendo ai! Esse time está tentando evitar que o homem pegue a Spike com a ult, eles só não contam com a coragem dele. Agora eu entendi o porquê não matou, não sei exatamente onde você está. Tem qual viz, peça um inimigo, Spike do chão B. Passou a cozinha 100%, acabou de jutar aqui. Ele fez a ultima. Tá chato? Não é, mas depende né, pra dominar o fumo. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Carai! 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 Ah, L, L. Ah, olha o Sova jogando. Eu amo essa arma! Spike plantada. Gasta um inimigo. Já forram os terrenos. Me? Uma pedreira. Devolve isso. Na baixa. Quarte plantada. Gasta um inimigo. Olha isso. Deixa eu tirar a vida pra você. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? O que faz a ult impressionante agora é perceber que o jogador vai ultar no primeiro round do jogo. Oh, você não vem de volta. Opa! Triple, baby! Fique cuidado agora. Um inimigo restante. Vamos, vamos! Vamos! Tomou uma faquinha, hein? Oh, nossa! Cara, você é absurdo. Você é absurdo. Joga, joga. Pode jogar. Que isso, Lana deu rei. Amassou geral. Olha o repônio. Lana deu rei. Ai! Tinha que segurar tempo, tá? Tinha que segurar tempo, tá? Fazer um ace com a ult do chamber já é difícil porque você tem apenas 5 balas pra 5 inimigos. Mas esse chamber vai além. Vai pegar o ace com apenas 4. Boa! Boa! É! Boa! 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 Yeah, boa! Boa! Chega! E carrega! Caramba! Cara, a Reina não morreu. A Reina não morreu. A Reina não morreu. specifications,knife,kensão... Olha onde eu dei. Um ligo na cabeça. Ah,ведis o local da cabeça. Trilha... Vira. Granada! Calma, calma. Pega isso. Oh, co... Realmente não é todo dia que vemos a ulti do Cypher ser efetiva, mas por incrível que pareça temos mais um exemplo aqui. Mas na segunda lá, ele tá procurando. Que azar. Ai, dano! Nossa! 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 Vai contigo ali! Spike no chão. B. A Dizzy tá no ar! 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 Tá no ar! A Dizzy tá no ar! A Dizzy tá no ar! M. A Dizzy tá no ar! A Dizzy tá no ar! Caso você não tenha entendido, essa feia indultou e abriu a porta giratória. Com isso, os inimigos não ouviram nada e foram surpreendidos. A gente não tem mais. Nice. A gente passou. Entrou a raise, a raise passou. Sai do que porra. Vai, vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa o caralho, rouba essa porra. Vamos matar, vai. Vem, 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 vem. Não tem arma não, porra. Tem um monte de arma que eu vou botar aqui, porra. Ah, mentira. Caralho. Não, não, não. Último jogador. Você já se divertiram? Minha vez. Eles vão fugir. Irrelevant. Essa é o mínimo. Irrelevant. A ult não está pronta. Caralho. 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 Fazendo ataque. Eletris. Quarada. Mosco. Sai do chão. Beca. Sem carga. Pai. Vai. E assim, encerramos o vídeo de hoje Se curtiu, com certeza vai curtir esse outro Onde mostramos que as habilidades vão quebrar o Valorant Eu tô te esperando lá, até daqui a pouco Um grande abraço e tchau, tchau